Olá galera, vou estar dando mais uma dicasinha aqui de como fazer. Vocês que moram na cidade pequena, não sei se o Gagã tem, que esse povo que anda fazendo, eu vou ensinar a fazer aqui um instrumento musical com um pedaço de cana. Tá vendo aí? Que primeira, que tem uma boquinha que foi corada, eu vou cortar com uma faquinha de mesa mesmo. Cortar aqui. Entendeu? Pronto, terminei de cortar aqui. E agora você vai limpar ele, limpar ele. Galera, quem gostar da ideia aí já vai se inscrevendo aí no canal aí, deixando o like, se inscreva no canal aí embaixo, seja membro aqui do meu canal aqui, pra dar aquela ajuda aí a gente, que a gente tem uns gastos também, né? A gente já tá dando essa força aí, apenas R$ 5,99 por mês. R$ 4,99 aliás. E é isso aí. Aqui, ó, tá aqui o cadastro ficando, tô só acertando aqui, pra ficar certinho, tá ligado? Aí vocês vão ver aqui. Aqui, ó, tô aqui, ó, um ferrinho desse, de sal lá. Mas você pode, se você não tiver um ferro desse em casa, você pode furar com... qualquer outra coisa. Eu tô procurando que aqui é mais prático. Você vai e pega aqui, ó, mede aqui mais ou menos aqui, uns três dedos da boca, ó. Três dedos da boca do canto. Aí fura um buraco. Fura um buraco aí. Um buraco. coisa aí pra ficar mais larga aqui um pouquinho, ó. Tá vendo aí, né, galerinha? Furei um buraco. Aí você vai dar um espaço aqui, mais ou menos, mais um... uns três dedos. Aí fura mais um. Fura mais um buraco aqui. Você é que vai furar no total de cinco buracos. É, não. Aí aqui pra baixo sem medo aqui. Ó, um aí eu vou furar mais quatro aqui na parte de baixo. Entendeu? Pronto. Furado aqui os quatro buracos. Agora eu vou dar só uma reabrida assim, ó. Uma reabrida assim aí. Agora, pra poder ficar daquele jeito. Colocar aqui assim. E aí agora aqui eu vou dar um acabamento. Aqui no buraco. Pra não poder ficar... Pra ficar... Que é bom com a fora. Raca de ponta. Só que com essa mesmo não dá pra fazer. Aqui eu vou dar um acabamento assim. Depois eu volto com o vídeo pra mostrar pra vocês aí, viu, galera? Beleza? Galera, voltando com o vídeo aí, ó. Tá vendo aí, ó. Eu furei aqueles buracos. Só que ele ficou muito estreito, né? Aí eu fui lá, peguei uma faquinha, ó. Dei uma ajeitadinha aqui, ó. Pra ele ficar um buraquinho mais maior. Aí agora... Já tá... No ponto já. Quase no ponto, né? Aí aqui é onde eu vou tá, ó. Onde eu vou tá aqui. Largui sem medo. Mais um pouco, ó. Mais um pouquinho o buraco. Aí aqui... Já tá quase todo... Todo no tamanho ideal, entendeu? O ideal é que aqui vai ser onde você vai... Colocar os dedos e vai... Coisar o som. Tá vendo aí, ó? Aí aqui... Do jeito que tá aqui, ó. Se eu for tentar tocar, ó. Terno que tá lá... O ideal é que você vai ficar... No item 3... Tá. Terno que tá aqui... É porque eu não sei tocar, tá vendo aí? Mas tá feito o instrumento. Aí se você quiser dar mais uma consistentezinha ali, é só pegar uma fita, se quiser mudar o som dele. Aqui, se tiver uma tampinha daquelas que colocam no cano, aqui é um canto de meia. Você vai no material de construção, onde você compor esse pedaço de cano. Aqui quatro buracos, onde vai ficar os dedos. Você pode colocar seis, se o pedaço de cano for maior. Você pode colocar seis buracos para colocar os dedos. E mais um sete, né? Tem dois estilos para fazer esse tipo de instrumento musical. Aí aqui, se você quiser deixar ele com a voz mais grossa, pega uma fita isolante, que eu estou sem a tampinha aqui de cano. Tá vendo aí? Aí vai e passa uma assim. Vai e passa outra em cruzando. Passa outra em cruzando. Tá vendo aí? Aí aqui, já tapou a boca do cano. Aí, para ficar seguro, você vai e pega uma fitinha, ó. E coloca ela assim. Ó. Pronto. Tapadinha agora na demonstração, para ver o jeito que vai ficar o som. Tem muito nas fechas de reis dessa ferramenta. Eu prefiro com ele destapado nele. O som sai melhor. O som sai mais agudo, né? Sai aquele som mais bonito. Galera, e foi isso aí. Mais uma dica aí de Chico Imperador do Sertão. Meu amigo, aqui é o cara que é topado. Tem muito aí nas fechas de reis, galera. Tamo junto aí. Já se inscreva aí no canal. Deixa o like. Comenta e compartilha aí com os amigos.